O que é óbvio? É óbvio que ao persistirem os sintomas um médico deverá ser consultado. Imagina a pessoa, ao persistirem os sintomas um engenheiro deverá ser consultado. Fala, querido, eu tava com uma dor, tô com uma furunculose aqui no braço e eu continuo com ela. Meu querido, eu sou um engenheiro, eu não posso te ajudar. E eles falam rapidinho, né? Porque eles não querem gastar tempo com aquilo ali, né? Não, nós realmente vamos, exatamente, muito bem observado, vamos sim dar esse aviso porque o povo merece saber. O persistirem os sintomas médicos deverá ser consultado. Tá bom? Então, se você usou comprimido pra você, pra toda a família... O persistirem os sintomas médicos deverá ser consultado. Entendeu? Porque é muito simples, porque se o remédio não funciona, o que você faz? O remédio vai ser consultado. Tá aí, lógico. Brasil! O país da bocha. Ficava pensando nisso. Brasil é o país do futebol. As pessoas fazem bola com qualquer coisa, né, cara? Pegam um papel, assim, amassam um papel, assim, vai ficar difícil isso. Mas, pô, amassam um papel pras últimas consequências, assim, pelas ruas brasileiras. E, ó, e praticam, ó. Uhul! Uhul! Acabou, eu isolei o negócio. Mas imagina se o Brasil fosse o país da bocha, cara. Várias criancinhas pobres, assim, correndo no campo, esburacado. Mas quando eu crescer, eu quero ser jogador de bocha, ser um melhor que o Ricardo bocha. E eu quero jogar no Ibs bocha e vou ganhar muito dinheiro com bocha ou música clássica, que são as duas coisas a cada dia no Brasil. Quer dizer, o país da bocha, as crianças amassam um papelzinho qualquer, assim, manda de volta esse papelzinho, uma das vezes, né, meu? Amassa o papelzinho, em vez de fazer embaixadinha, as pessoas... Ah, Werley, namorou, namorou, peraí, a bola tá ali, mané, peraí. Peraí. Meio Kiko, né? Aí, Werley. A p*** que pariu, mané, tá muito ruim, mané, julou a bola ali, mané. O país da bocha. Inclusive, mandar um abraço pra aquele grande zagueiro, né, da Copa de 1994, né, Ricardo Bocha, né? Ricardo Bocha foi citado, maravilhoso, Ricardo Bocha. É, o jogadão ali, tá? Xerife? Oi, tudo bem? É, o programa é muito bom e espero que eu continue sempre assim. Pega ali, amalandro! É uma pessoa muito inteligente. É, uma menina bonita. É, uma menina bonita, fã do Sete Malandros e tal, né? Você vê, o programa tá muito bom, quero que eu continue assim, amalandro! Quer dizer, é uma pessoa, eu acho que é jovem, ela é jovem, ela tá acima do peso. Ah, eu p***, hein, eu p***ia. Mesmo sendo acima do peso, ela é jovem, está acima do peso. Me liga, viu? E está com o cabelo preso, porque é uma mulher que não lida bem com o cabelo, está com o cabelo preso. É, realmente, no Mato Grosso, você só toca na chastaria do Mato Grosso, só toca no Mato Grosso. Ah, rapaz. E na Mongólia, só toca música de adolescente abobado, né? Enfim, secretário eletrônico é outra voz do Brasil, né? Como seria a secretária da patricinha? Meu, não sei mexer nisso direito, só no meu MVNOV, mas deixe seu recado após o sinal, que tipo, é um sinal muito mais legal que os outros. Olha aí. Everybody do... Vamos lá, é mais ou menos assim que se vive de música. Everybody do... Gostei de escola Fugir da sala de aula só pra praticar No banheiro Esporte preferido entre os brasileiros Não conte para ninguém, me prometa Esse esporte se chama... Não Não conte para ninguém, me prometa Cinco contra um é a... Esporte brasileiro que mais se comete é a... E o... Esporte brasileiro que mais se pratica é a... E a... Esporte brasileiro que mais se pratica é a... E a... Esporte brasileiro, vou falar pra tu ainda Falar pra tu, irmã, papão, irmã Gente, valeu! Até mais! E até amanhã!